Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio da Elegance Costuras, marido da Tati. Hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito das bermudas masculinas, ou melhor, como transformar calça jeans em bermuda. Então, por favor, dê uma olhada aqui. Essa aqui era uma calça que eu tinha, da Leves, foi ficando um pouco desbotada, eu fui enjoando um pouquinho também e comprei umas novas, correto? Ao invés de eu me desfazer delas, do ar, que seria super nobre também, a Tati falou, não amor, eu vou fazer você ficar igual o Bruno Galhaço. Fiquei até feliz, falei, pô, como assim, né? Olho azul bonitão, ela falou, não amor, não dá, né? Mas enfim, pelo menos a bermuda vai ficar igual a dele, que eu vi lá no vídeo show, vi umas reportagens. Então, pessoal, dá uma olhada que legal. A gente cortou aqui a barra, certo? E ó, deu uma desfiada, tá vendo aqui? Cortou ela ali, fez na medida que eu queria. E vou mostrar os outros modelos também de outras calças que a gente fez. Olha aqui, ó. Essa aqui também era outra calça da Leves, calça jeans, certo? Nessa aqui a gente fez a barra normal, não fez desfiada como essa aqui, ó. Certo? Essa aqui ficou a barra normal, perfeito? E aí tem essa aqui, a Tati já fez diferente. Olha que legal. Que estão usando muito agora. A barra dobrada, levantou aqui tudo e ainda fez esse detalhe aqui, que estão usando bastante, fica super bonito. E essa outra também tá parecendo com essa linha que eu tenho. Também era uma jeans, Leves. E aí a gente transformou em bermuda. Depois, pessoal, tá vendo? Aqui a gente fez a barrinha legal e desfiou. Depois a gente vai mostrar pra vocês também como fazer aqueles detalhes na calça. Quando tem aquela marcação. Parece um rastelo, aquela unha de gato que chama. Tá bom? Então foca pra mim aqui de novo. E é legal por isso. Então estão usando aqui, a gente foi viajar agora. Muita gente usando bermuda jeans, com camisa polo igual eu tô, com camisa social dobrada, tá? Então você que tem as suas calças, de repente, ela desbotou, você tá enjoado, quer comprar umas novas? Pensa bem, ao invés de se desfazer delas, de repente você vem aqui, a gente corta como se fosse uma barra. E você vê o modelo que você mais quiser. Ó, vem na internet com a gente ou já chega com a sua ideia. Tá bom? Não precisa se desfazer delas não. Tá? Então um abração pra vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês gostam do vídeo. Dê um like aí. E a gente vai fazer ele também algumas combinações aí com outras roupas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.